Eu vejo com alguma esperança no futuro porque, entretanto, muitos de nós têm estado a avançar com projetos novos e as pessoas que já estão dentro do que é o marketing digital já estão a avançar com os seus próprios projetos e já a considerar o digital. Portanto, tenho alguma esperança que haja uma renovação de sangue nestas stakeholders e nas direções que existem hoje das massas, não é? Mais tarde ou mais cedo vai haver uma renovação. Eles próprios, quem estiver, vai começar a sentir a necessidade de ter, se não eles terem esse conhecimento, procurarem pessoas que tenham esse conhecimento para fazerem parte das equipas deles. Eu acho que isto vai ser um... não é possível recontornar isto. Ganha aquele que tiver consciência mais depressa e o puser em prática. Acho que vai ser essa corrida mais tarde ou mais cedo. Quem é que vai ser o primeiro que de facto vai ter essa consciência e pôr essas coisas em prática mais depressa possível. Tchau!